FATOS QUE FAZ A MULHER FICAR GRILADA E A MULHER FICAR GRANDE ES PONJAI E aí, seus bababeleza? Esse é o Responde Aí, o quadro de enquetes, dicas e curiosidades aqui do canal Passacan e o Tobas. A gente vai ver cinco, eram mais, mas a gente só vai ver cinco, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Cinco coisas que fazem a minha ficar grilada. Bora! Falar com voz de bebê. Ah, meu bebê! Até eu ficar grilado se ver um homem fazendo a sua porcaria. Eu ficaria. Dois! Conversar durante a transa. Eu também ficaria, porque é paia. Tá ali pra trepar. Bora trepar. E depois da trepação, a conversa. Eu concordo com essa. Três! Não pensar na mulher e pular as preliminares. Essa é a três. Agora vamos pra quatro! Tentar penetrar no Brutão sem pedir permissão. Ah, é? E elas não gostam, não? Poxa, nós homens faz muito isso. Fica a dica, ó. Fica a dica pra você que é um homem que tá assistindo esse vídeo, ó. Peço a permissão primeiro. Cinco! Pau cheio de cabelo, parecendo uma mata atlântica. Essa daí eu concordo também, porque meu filho, higiênico, rapaz, essa porra aí, para fazer a mulher se sentir bem e bem a você também, meu filho. Ninguém merece. Pensa do seu lado. Você quer pegar uma mulher limpinha, rapazinha, bonitinha, não é? Mano, na hora de entregar o seu conteúdo pra ela aí, vai todo salmulando. Concorda com o que eu disse aqui? Sim? Não? Responde aí. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo, mais dois vídeos opcionais e para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Falou, falou e fui!